Fala pessoal dos Parques Nacionais. Boa noite. Estamos aqui hoje em mais uma live. Hoje é dia 23 de abril, 8 horas e a gente está dando início aqui a mais uma live do Parques Nacionais. Hoje a gente vai ter uma convidada que é a Angela Kusak. A Angela ela é a diretora executiva da Ung Rede Pro Unidade de Conservação e a gente vai estar falando aqui sobre, tentando responder aqui uma pergunta, porque os Parques Nacionais são tão importantes para a gente. Eu vou convocar ela aqui agora para a live. Já estou vendo aqui a Rede Pro Unidade de Conservação por aqui e eu vou convidá-la agora. Deixa eu mandar aqui o convite. Vou entrar aqui também. Oiê. Fala Angela. Boa noite. Tudo bom, Sérgio? Está me ouvindo bem? Tudo bem, você? Estou te ouvindo muito bem. Está me ouvindo bem também? Sim, sim. Tudo perfeito. Então tá bom. Bom, seja bem-vinda aqui à nossa live do Parques Nacionais. Eu é que agradeço. Obrigada pelo convite e tomara que seja um bom papo com muitas coisas legais sobre Parques Nacionais. Com certeza vai ser. Vamos lá. Deixa eu só mudar o meu fone aqui, que eu estava no computador aqui, mas eu vou ligar o meu fone aqui no meu celular. Deu uma gafe aqui. Vamos lá. Acho que vai ficar bem melhor assim. Estão me ouvindo? Sim, sim. Melhor. Ah, beleza. Que bom, que bom. Então vamos lá. Angela, bom, para começar essa live, seria legal você se apresentar. Já tem um pessoal aí conectado. Conta um pouquinho aí de você, o que você faz. Bom, eu sou Angela Cusa, que sou bióloga de formação. Sou diretora da Rede Pro-UC há seis anos. A rede é uma instituição que já existe há 22 anos e há seis eu estou à frente da instituição. E basicamente a gente defende unidades de conservação, especialmente as de proteção integral. E no meio disso tudo a rede passou a fazer parte de um coletivo de organizações que também tem uma missão muito parecida, que é a Coalizão Pro-UC. E dentro da Coalizão a gente realiza a campanha Um Dia no Parque, que eu estou vendo a camiseta, o bóton, super legal. Então em 2017, mais ou menos, eu idealizei a campanha, mas a campanha é realizada no âmbito da coalizão, não só da Rede Pro-UC. A Rede é uma das instituições que realizam Um Dia no Parque. Legal. Muito bacana. E, bom, o tema hoje que a gente vai discutir, né, a gente tinha muitos temas porque a gente podia falar aqui e a gente acabou escolhendo esse, né, por que precisamos dos parques nacionais? E aí eu vou fazer uma introduçãozinha para esse assunto porque o que a gente percebe, né, Angela, é que as pessoas geralmente, quando a gente fala em parques nacionais ou unidades de conservação, a primeira coisa que vem à mente das pessoas, e isso que eu estou falando não é uma coisa que eu estou inventando, a gente tem algumas pesquisas aí do CEMEA que mostram isso, que a primeira coisa que as pessoas conseguem identificar é a proteção de fauna e flora ou a proteção de espécies, né, mas a gente sabe que os parques nacionais, eles têm aí um monte de outras funções e importâncias para as pessoas, para a sociedade como um todo. Você concorda com isso? O que você poderia dizer sobre como que as pessoas enxergam as unidades de conservação, assim, principalmente aqui no Brasil? Bom, como elas enxergam, eu acho que elas ainda enxergam muito pouco, né, não tem ainda uma clareza, a maioria da sociedade ainda não tem uma clareza de o que são unidades de conservação e para que elas servem. Se você pergunta sobre parques nacionais, talvez você tenha uma resposta um pouco mais concreta. Quando a gente fala de unidades de conservação, que significam todas as outras categorias, a boa parte das pessoas não vai ter uma resposta pronta e algumas não vão saber o que são unidades de conservação. Quando a gente fala, tenta traduzir para uma linguagem um pouco mais, menos técnica, e falar de áreas protegidas, embora áreas protegidas não sejam necessariamente unidades de conservação aqui no Brasil, aí você tem alguma luz sobre o assunto, onde as pessoas acreditam em conservação da natureza, onde elas veem áreas protegidas como áreas de natureza conservada, que significa fauna, flora e aqueles recursos naturais. De um modo geral, é uma leitura ainda muito superficial, né? Sim. E como que, assim, que outras características que a gente podia começar a enfatizar aqui, que a gente, que você acredita que as pessoas precisam começar a prestar atenção e começar a entender, para começar a entender um pouco mais do porquê que essas áreas são tão importantes? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que fazer um meia-culpa da área ambiental. A área ambiental tem que aprender a se comunicar melhor. Então, assim, não são necessariamente as pessoas, mas é a gente contando, né? Então, eu, como ambientalista, eu defendo esta causa por acreditar que ela é importante para o mundo. Então, cabe a mim também ajudar a traduzir esse assunto para que outras pessoas entendam. Porque o mundo é muito vasto, é muito cheio de temas, é muito cheio de coisas, e não necessariamente todo mundo está prestando atenção no mesmo olhar que a gente tem. A maioria não vai, tá? Então, primeiro, a gente tem essa meia-culpa para fazer, né? A gente tem que aprender a se comunicar melhor. Acho que nos últimos anos melhorou bastante. A gente já vê muita coisa acontecendo, muita gente falando. O tema ambiental, ele ficou um tema muito atual, muito forte, muito vigente, porque, pela própria questão de como está o planeta hoje, né? Então, a questão de mudanças climáticas ficou muito forte. Extinção em massa está sendo uma coisa que está sendo falada nos últimos um ano e meio, dois anos, né? Com mais força. Você vê o pessoal mais novo falando muito, né? Então, você tem a Greta, por exemplo, como uma das grandes representações, uma menina super nova defendendo a natureza. Começa a mudar um pouco esse olhar e o entendimento. E acho até que as gerações que estão chegando aí, elas já vêm com uma consciência um pouco mais forte sobre isso e com uma clareza maior. Então, assim, acho que isso já está começando a mudar. Mas a gente ainda tem que fazer um esforço da nossa parte. A gente ainda é muito técnico, a gente fala as coisas numa linguagem muito difícil e comumente fala para nós mesmos, né? Então, assim, essa é uma das nossas dificuldades. Uma informação palatável para todo mundo. Porque natureza é interessante e as pessoas gostam de natureza. Eu falo isso sempre. Se você perguntar para um brasileiro médio para onde ele gosta de ir, ele gosta de ir para a praia, ele gosta de ir para um parque urbano, o que seja, mas ele gosta de estar num ambiente natural. As pessoas gostam de natureza. A gente precisa melhorar a nossa explicação do que significa a natureza, o que significa a natureza conservada e para que serve, né? Legal. E você estava falando disso, da linguagem, né? De como que a gente vai falar de conservação e de preservação para a sociedade para que esse tema também fique cada vez mais atrativo. E aí eu estava me lembrando do dia que a gente se conheceu, né? Para fazer a gravação. Bom, deixa eu fazer um parênteses aqui. ...do Parque Nacional do Itatiaia. E contatei a Ângela para ver se ela estava disposta a nos conceder uma entrevista e fazer uma participação no filme. E a rede Pro Unidades de Conservação e a Ângela sempre foram muito abertos a participar do projeto desde o início. Até que a gente conseguiu marcar. Bom, a Ângela, ela fica lá em Curitiba, né? A Ângela, eu estava aqui em São Paulo. A gente até, na época, pensou em fazer uma live, assim, e fazer uma entrevista um pouco virtual, até por questões de reduzir os custos do projeto, que a gente já não tinha dinheiro para fazer grandes viagens. E acabou calhando de a gente se encontrar aqui em São Paulo. E fizemos a entrevista com a Ângela aqui em São Paulo. E logo que a gente se conheceu, ela pegou e falou assim, tá, quem são vocês? Me conta um pouco mais de vocês. E aí eu fui me apresentar e falei assim, bom, eu sou um engenheiro que resolveu abraçar a causa dos Parques Nacionais e das Unidades de Conservação do Brasil. Ela ficou me olhando, assim. Aí a outra pessoa que estava comigo era o Marco, né? Da produtora, da GT, que produziu o filme junto com a gente. Ela falou, tá, e você? Ele falou assim, ah, eu sou cineasta. Aí eu falei assim, puxa, acho que ela vai desistir da entrevista, né? E muito pelo contrário. A reação da Ângela foi assim, já gostei. E aí eu falei assim, opa. Ela falou assim, eu gostei, porque assim, eu estou vendo que são pessoas que não são técnicas, querendo defender uma causa, eu acho que esse negócio vai dar certo, né? E aí, como foi a sua impressão lá, o dia que a gente se conheceu? É, então, eu acho que eu fiquei muito surpresa por vários motivos, né? Primeiro que eu não esperava, não tinha uma noção do que vocês estavam fazendo. Ah, um documentário sobre Itatiaia, beleza. Mas me causou muita, uma impressão muito boa quando a gente falou um pouco do filme do Robert Redford. E você falou que era uma das inspirações para o documentário e tal. E eu falei assim, ah, que bacana, né? Eles, aparentemente, têm uma pegada, uma pegada legal, assim. Porque, de novo, foge um pouco dessa coisa muito técnica, né? Porque a gente é muito prolixo na nossa forma de falar, né? Eu falo por mim, eu sou bióloga, eu falo de um jeito chato, entende? Então, assim, a gente começa a se enrolar no técniquês mesmo quando a gente não quer. Então, quando vocês trouxeram essa... Quando a gente se encontrou lá na sede do Semeia, onde foi feita a gravação, a primeira impressão foi uma impressão, assim, de acho que vem uma coisa diferente por aí. E diferente é o que a gente precisa, entende? Legal. Que bacana. Essa foi a minha impressão também. Eu falei, poxa, acho que vai dar um bom conjunto aqui. Bom, vamos fechar esse parênteses aqui. Vamos voltar um pouquinho mais para o nosso tema, né? Que o nosso tema aqui é por que precisamos dos parques nacionais. Então, a gente falou aqui um pouco dessa importância de realmente preservar as espécies. Estamos falando aqui desse lance da comunicação, que eu acho que é uma coisa que a gente vê aí como uma coisa que precisa ser melhorada. O que mais que você podia falar, Angela? Por que os nossos parques, a gente precisa tanto deles? Bom, a gente nem começou a falar. Nem começou, então. Vamos começar. A gente precisa deles. Eu fiquei pensando na tarde, assim, que resposta que seria uma boa resposta para essa pergunta. É complexo, né? Não é uma resposta simples, né? Não. Mas todos os caminhos levam ao mesmo lugar. A gente precisa dos parques para existir. Para a gente existir. A natureza não precisa da gente. A gente precisa da natureza. Quando a gente pensa em parques nacionais, a gente está pensando numa categoria de área protegida, de unidade de conservação, que traduz muito bem o que a gente espera quando a gente cria uma área. A gente cria uma área para proteger essa área, em primeiro lugar, das nossas próprias ações humanas, né? Por mais insano que isso pareça, o conceito é esse. E a gente cria essa área para proteger essa área, mas, no fim das contas, essa área acaba protegendo a gente. Fornecendo água, fornecendo oxigênio, fornecendo polinização, fornecendo microclima, solo fértil, os inúmeros serviços ambientais que essas áreas fornecem. E aí não são só os parques nacionais, são todas as categorias. Mas eu acho que os parques nacionais, eles têm uma coisa que é diferente das outras categorias de unidades de conservação. Eles têm o poder de encantar as pessoas. Dificilmente você entra num parque nacional e você não vai se deslumbrar com ele. Em geral, um parque nacional, até pelo próprio conceito da categoria de que deve proteger uma beleza cênica, traz um lugar bonito, uma paisagem, alguma coisa que te transporta. E quando você entra num parque nacional, você vai se deslumbrar. Por parque nacional, eu estou falando, na verdade, nacional, mas a gente pode colocar o estadual, o municipal, o conceito de parque aí no meio. Então, assim, a gente precisa deles para existir. Em primeiro lugar, conservar a natureza não é para a gente continuar existindo. A natureza vai muito bem, obrigado, sim, a gente. A gente está vendo aí, durante a pandemia, o quanto a fauna, o quanto está circulando em alguns lugares, o ar está mais puro, enfim. A natureza não precisa da gente ir por perto, mas a gente precisa da natureza minimamente protegida para continuar existindo. Então, a primeira função de um parque é essa. E como que a gente explica isso para as pessoas? Convidando as pessoas a conhecer essas áreas, porque quando elas conhecem, elas se deslumbram, elas se encantam. Então, um parque também tem este papel. Então, a gente também precisa deles, e aí a gente, aqui com a nossa pretensão de ser ambientalista, de que defende uma causa e tal, a gente se utiliza dessa bandeira para cativar as pessoas. Legal. E, bom, já que você está falando disso, de cativar, o que eu entendo disso é que a gente precisa trazer as pessoas para dentro das áreas. Eu acho que aquele mantra que a gente está bem acostumado de conhecer para preservar é realmente uma coisa que a gente acredita, que as pessoas precisam entrar dentro dessas áreas, viver as experiências ali, e ali elas vão adquirir conhecimentos e vão também criar um vínculo com aqueles espaços. E eu acho que a conscientização ambiental, sem ser de uma forma, que nem você falou, técnica e talvez desinteressante para o público em geral, talvez seja essa, né? Então, essa interligação. E para a gente também não deixar a campanha Um Dia no Parque, que é uma coisa que eu queria falar aqui muito para o final, quando você criou e junto com a coalizão, né? Trabalharam nessa campanha do Um Dia no Parque. Era isso que vocês estavam pensando? Sim. Sim. Em primeiro lugar, como é que você convida? Como é que você convida alguém, né? Para estar no lugar? Convidando. Então, assim, eu estou... Olha, eu entrei na biologia em 2000. E desde o primeiro momento, desde que eu passei no vestibular, eu comecei a trabalhar na área de conservação, primeiro com grandes felinos, com pesquisa de grandes felinos, e depois eu fui para as unidades de conservação. Desde sempre, eu ouço a mesma coisa. Ah, as pessoas têm que conhecer. A gente tem... As pessoas têm que conhecer para se apropriar, para preservar, para amar aquilo, até defender. Eu estou há 20 anos ouvindo isso. Então, um dia, eu lembro bem que eu estava vendo um post de um amigo meu no Facebook de uma foto que ele tinha tirado no quintal de casa. E eu estava fazendo isso na varanda da minha casa. E eu estava pensando assim, putz, a natureza, às vezes, está mais perto do que a gente imagina, né? Você não precisa... Porque quando as pessoas pensam assim, vou para um parque nacional, às vezes, é uma coisa distante, às vezes, é uma coisa... Não está ali no nosso entorno, né? Assim, sei lá, você pensa em uma coisa mais de aventura e tal. E não. Às vezes, está ali do lado de casa. Então, assim, eu falo, aqui em volta de Curitiba tem cinco parques nacionais. Cinco parques nacionais. Fora os estaduais, as RPPNs, os municipais, a gente tem dezenas de unidades de conservação no entorno de Curitiba, que é onde eu moro. Então, por que as pessoas não conhecem esses lugares? Ah, porque não tem estrutura, porque não sei o quê. Isso tudo é verdade. Mas é também porque a gente não convida ou convida pouco, sabe? Ou acha que convida e, no fim, não convida, sabe? É assim, de novo, é o vício, né? Do mesmo jeito que a gente fala o tecniquês, às vezes, a gente está tão envolvido em questões mais de defesa das áreas ou de fazer essas áreas existirem, funcionarem, que não atenta para o fato de que não está se comunicando com as pessoas. Então, quando eu pensei num dia no parque, em primeiro lugar, foi isso, foi criar uma conexão simples, uma conexão fácil, sabe? Em que você não tenha que fazer grandes movimentos ou, então, você não tenha que reinventar a roda? É dizer assim, olha, vai visitar um parque, deve ter um aí perto da tua casa. Se você quiser ir para o mais longe, super legal, mas deve ter um aí perto da tua casa e sempre tem. O Brasil tem mais de 2.300 unidades de conservação. Então, quando foram os 76 parques nacionais, a gente tem uma série de parques estaduais, municipais, RPPNs, florestas nacionais, APAS, monumentos naturais, refúgios de vida silvestre, são inúmeras as categorias que podem ser aproveitadas, que podem ser visitadas. Então, assim, a ideia do um dia no parque foi isso, foi fazer esse convite de forma simples. Você não precisa se preparar para uma meia maratona para ir para um parque. Você só tem que descobrir que tem um ali pertinho da tua casa e se dar de presente esse dia. legal. Vou começar a dar uma interagida aqui com o pessoal que está aqui conectado com a gente e uma pessoa que o Tiago da Pala, ele comentou assim, como tornar o técnico interessante. Então, eu acho que um pouco da resposta é isso que você acabou de falar, a campanha e a iniciativa de um dia no parque é um pouco disso, para a gente trazer as pessoas e não ficar só falando de conservação e de uma forma técnica. E eu realmente acredito que o projeto, que eu sou idealizador do projeto Parques Nacionais, e aí eu vou fazer um convite para o Tiago e para as outras pessoas que estão aqui na linha, para assistir o filme, o filme do Parque Nacional do Itatiaia, que está disponível lá no nosso canal do YouTube, que a gente justamente faz isso ali no filme, essa é a minha opinião como produtor executivo do filme, que a gente faz isso, a gente fala ali de conservação, fala de preservação, fala de atividades que as pessoas podem fazer dentro do parque e vai mesclando isso numa linguagem que fica fluida, que você vai ali se envolvendo com aquilo que você está assistindo e vai também ao mesmo tempo criando um vínculo com aquela área, criando um desejo de conhecer aquela área e ao mesmo tempo adquirindo conhecimento sobre aquele parque. Então é mais ou menos essa fórmula que a gente usou que eu acho que seria um pouco do que a gente está tentando fazer de falar de um assunto que às vezes as pessoas não consideram tão interessante e de uma forma mais interessante. Então não sei se a Angela concorda com isso. Bom, você sabe que eu sou uma entusiasta do projeto de vocês e que eu gostaria muito que a gente tivesse um documentário para, se não para todos os parques, pelo menos um por bioma é o mínimo que eu espero que chegue num futuro bem próximo. E acho que assim, a vantagem de ter um engenheiro e um cineasta. Acho que o jeito de deixar menos técnico é deixando menos técnico, é a gente esquecendo um pouco. É assim, eu como bióloga eu noto isso, a gente é muito perfeccionista, a gente quer explicar no detalhe, a gente quer a gente quer falar de uma forma muito detalhista, sabe? E às vezes não é isso, sabe? Uma vez eu vi uma palestra do Fernando Meirelles num congresso de unidades de conservação em que ele foi, ele era muito categórico, ele falou, ninguém está nem aí para o teu sapinho, sabe? E é isso, assim, ai, porque é uma espécie rara, única, não sei o que, tudo bem, mas o que que eu, assim, não adianta eu falar aquilo que eu penso, eu tenho que falar o que eu penso de um jeito que você escute, se você falar russo, não adianta eu conversar com você em alemão, entende? Então, eu tenho que aprender a dar o meu recado na língua que você entenda, e ai, a gente vê, por exemplo, esse momento de redes sociais, né, dessa explosão toda, você vê, assim, o quanto a linguagem tem que ser fácil, ela já tem que vir pré-digerida, senão a gente não consegue passar a mensagem, então, como deixar menos técnico, deixando menos técnico, parece uma coisa besta de falar, mas é verdade, sabe? Então, uma coisa assim, eu falo assim, ah, porque a onça-pintada, o maior felino das Américas, tipo assim, a onça-pintada, sabe, falar de uma forma que encanta, então, assim, a onça-pintada, a onça-pintada, né, o felino que, vou falar, o maior felino das Américas que tem a mordida mais forte entre, né, potencialmente mais forte entre os grandes felinos, não, 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 não. E se eu falar assim, pra você assim, que a onça-pintada no Pantanal, ela é parte da alma pantaneira, sabe? Talvez faça mais sentido, eu não sei, um exemplo qualquer, assim, mas a gente, e é um desafio, é um desafio diário, sabe? Eu tô falando isso pra você, mas na prática, quando eu vou escrever, não é assim, sabe? Porque a gente fica viciado, então, assim, eu tenho, né, a gente tem que falar com públicos variados, e aí você não tem, você, eu não sou uma comunicadora, eu sou uma bióloga, então, assim, eu como bióloga, eu sei falar o biologuês, e eu chego pra falar, por exemplo, no ambiente político, ok, eu consigo traduzir aquilo relativamente, eu chego pra falar num ambiente jurídico, aquilo tem uma outra linguagem que tem que ser adequada, mas quando você chega pro grande público, é sempre desafiador, porque, na verdade, a gente, o ser humano é um bichinho tinhoso, né? Então, você tem que, como é que você ganha o coração das pessoas, sabe? Esse é o desafio, então, deixar menos técnico é simplesmente parar de rebuscar tanto a linguagem, talvez, mas você olhar na direção do público que você quer cativar e ganhar o coração desse público, é o desafio maior. Eu acho que o projeto de vocês, o Parques Nacionais, ele tem uma vantagem, ele fala muito a linguagem do usuário, ele é um filme feito por usuários de parques nacionais para usuários de parques nacionais. Isso é muito fácil de ver, assim, quando eu assisti o filme pela primeira vez, isso ficou muito, muito escancarado, assim, e eu acho que essa é a grande vantagem deste projeto, porque ele não é um projeto feito de biólogos para a sociedade, sabe? Ele é um projeto feito por quem gosta de parque mostrando um parque. Isso tem um, isso é uma vantagem muito grande. Legal, é isso, para a gente escutar, isso é um grande elogio, porque, na verdade, essa é a resposta positiva do que a gente realmente tentou fazer, e eu acho que, como você falou, está meio escancarado mesmo, para quem assiste, que a gente foi levar o ponto de vista do usuário mesmo, mas sem esquecer assuntos importantes ali que a gente acaba abordando. Ô, Ângela, tem uma pergunta aqui que também foge um pouquinho do nosso tema inicial, mas eu vou jogar ela para você, vamos ver. A pergunta é se a Rede Procê já está pensando em alguma iniciativa de comunicação, nesse sentido que você está falando, pós-Covid-19. vocês já estão trabalhando em alguma estratégia aí que você poderia dar uma prévia para a gente? Vamos pensar assim, toda crise é também uma oportunidade, é um dos clichês mais verdadeiros que eu conheço, sabe? Se eu te perguntar qual é a primeira coisa que você quer fazer depois de sair da quarentena, o que você me responde? Eu quero filmar. Aonde? Peruaçu, Parque Nacional. Ah, viu? Você quer ir para a natureza? Lógico. Então, acho que a estratégia passa também por isso, sabe? Em aproveitar este momento em que a gente está trancado em casa, em que as pessoas estão ávidas por ambientes abertos, sabe? E, de novo, reforçar o convite para que as pessoas conheçam esses ambientes. Então, parte da estratégia passa por aí. A rede é uma instituição focada em unidades de conservação. Então, a gente, existe uma série de coisas que podem ser trabalhadas no pós-pandemia. Sustentabilidade, questão de caça, né? A pandemia está acontecendo por conta do consumo inadequado de espécies silvestres. Questão de caça, questão de sustentabilidade, mudanças climáticas, tudo isso pode ser e eu acho que já está sendo visto por várias instituições ainda hoje, ontem, o Russell Mittermeier lançou, que é um dos maiores ambientalistas do mundo, escreveu um artigo falando disso, né? Falando do quanto o ser humano é um prato feito para novas pandemias se a gente não mudar a nossa relação com o planeta. A gente já está vendo isso acontecer, muitas instituições já acordaram para isso. Como uma instituição que trabalha com unidades de conservação, o que a gente está pensando é muito em mostrar esses benefícios das áreas. Natureza dá saúde para a gente, né? Dá água limpa, ar limpo, alimento, solo fértil, então assim, a natureza traz isso para a gente. Então uma das coisas é a gente mostrar isso com mais ênfase, mais clareza e reforçar o convite para as pessoas conhecerem as unidades de conservação. Isso é algo que a gente já está pensando sim. Bacana. Aí uma curiosidade minha, a gente não sabe, né? Quando que, tem uma pergunta aqui, não sei se você sabe a resposta, eu não sei se tem alguma expectativa da volta da visitação dos parques. Pelo que eu entendi, a gente está ainda no meio dessa pandemia e o fechamento dos parques está por tempo indeterminado e eu acho que assim, mesmo depois que a pandemia der uma diminuída, talvez ainda vai levar um tempo, né? A gente não vai simplesmente virar uma chave e vai todo mundo sair para a rua. Então a gente ainda tem muitas incertezas. Eu acho que a sua opinião provavelmente deve ser muito similar à minha, mas a minha curiosidade é se a campanha um dia no parque que estava planejada para 19 de julho, né? Esse ano. Se até lá essa pandemia não acabar, vocês estão pensando em não ter a campanha esse ano? Vocês estão pensando em determinar uma nova data? Existe alguma coisa já pensada nesse sentido? É, então, acho que assim, pegando lá do começo da pergunta, né? São muitas incertezas, os parques estão fechados, devem continuar por mais um tempo ainda fechados. Isso que você falou está super correto, até do ponto de vista biológico. Não é assim, acabou a pandemia, vai todo mundo para a rua. Não é assim, né? As coisas vão voltar aos poucos e durante muito tempo a gente vai ter que medir a temperatura das coisas. Voltou para a rua, aumentou o número de casos, vai ter que recuar um pouco. Isso é o que os especialistas estão falando. Então, com isso, fica muito, o cenário fica, não vou dizer nem instável, é praticamente inviável que um dia no parque aconteça em julho. A gente pensou muito nisso, a gente discutiu dentro da coalizão o que a gente ia fazer e como. Mesmo que, digamos, acabe, a vida volte ao normal, nunca mais vai ser um normal, mas o novo normal, que isso volte a acontecer, digamos, em junho, a gente não teria, seria muito difícil levar as pessoas para as unidades em julho por N motivos, inclusive financeiro, uma incerteza dos parques estarem de fato reabertos, dois, muita gente não vai ter condições de viajar ainda no mês de julho, as próprias férias de julho caíram em um monte de estados, aqui no Paraná mesmo as férias foram antecipadas agora para abril, então as escolas não vão ter férias em julho, se voltarem até lá, acredito que sim, então assim, tem uma série de fatores, o que a gente considerou? A gente considerou uma segunda data no segundo semestre, primeiro a gente tinha assim, vamos manter julho e aí vamos deixar um plano B, o plano B está virando cada vez mais plano A, a ideia é que muito provavelmente a gente leve a ação para o mês de outubro, onde junto com um dia no parque passa a ser realizado este ano exclusivamente, excepcionalmente, junto com o dia, no mesmo final de semana, do dia das áreas protegidas da América Latina e do Caribe, um dia determinado pela UCN e é dia 17 de outubro, que cai num sábado esse ano, a gente pensou, mas isso ainda precisa ser organizado, a gente vai ter que olhar com calma, então uma das coisas que a gente definiu é que a gente ainda não vai lançar essa data formalmente, não tem nenhum convite com essa data, embora eu esteja contando aqui para vocês, porque a gente vai observar o cenário, a gente vai deixar tudo pronto para a campanha, mas sem uma data no, sem uma data definida nos materiais, por exemplo, sabe, para não perder qualquer material que a gente já deixe pronto, mas vai deixar tudo organizado para a campanha acontecer, e aí dando certo a gente vai para outubro nessa data, e assim, eu espero que a gente, eu acredito que outubro a gente já tem um cenário bem mais estável, e eu acredito muito que a gente vai poder fazer aquilo que este ano merece ser feito, que é uma grande celebração à vida, esse ano a gente comemora 20 anos de SNUC, 20 anos de Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e apesar dos pesares, sim, temos o que comemorar, é uma vitória ter um SNUC, é uma vitória ter um SNUC, isso não pode ser esquecido, e então a gente vai comemorar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e fazendo uma grande celebração à vida, à saúde que a natureza promove para a gente, e a vida em todas as suas formas, esta é a proposta. Legal, muito bom, obrigado aí pelas notícias em avançada que você está dividindo com a gente. A gente tem aqui uma pessoa que é uma chefe de Unidade de Conservação, que é a Daiane, inclusive ela é lá do Peruassu, e ela está falando um dia no parque é show. Aí. Legal. Bom, vamos tentar voltar um pouquinho aqui para o nosso tema, que é o porquê precisamos dos parques. Eu queria abordar um tema, Angelo, que eu sei que você tem vários números aí na sua cabeça com relação à importância econômica dos parques, e não só dos parques, mas das unidades como um todo. Você quer falar um pouquinho disso para a gente? Bom, acho que aspecto econômico, assim, vamos pensar por que a gente precisa dos parques, a gente pode falar da questão conceitual e filosófica, a gente pode falar do encantamento, dos serviços ambientais, algumas coisas a gente já falou, e aí falando de números, que é uma coisa que chama a atenção de um determinado público. quando a gente vai falar com um tomador de decisão, por exemplo, nem sempre o cara está interessado no encantamento pelo parque nacional, quase nunca está, na verdade, mas aí a gente tem que trabalhar na linguagem que ele entenda, e a linguagem econômica fala muito alto, e a gente tem a sorte no Brasil de ter um potencial gigantesco, então a gente tem hoje no Brasil 76 parques nacionais, pouquíssimos ainda utilizados de forma adequada para o uso público, tem um estudo do CEMEIA, que se eu não me engano fala num potencial de 168 bilhões de arrecadação com unidades de conservação, a gente ainda está nos 2 bilhões, já é bastante perto do que tinha antes, mas ainda a gente está em pouco mais de 1% do nosso potencial de valor gerado pelas unidades de conservação, existe um estudo também do próprio do ICMBio, publicado pelo ICMBio por um dos analistas que fala que para cada 1 real investido num parque nacional, 7 reais são gerados, então do ponto de vista econômico é um baita de um negócio você trabalhar com parques nacionais, a cadeia de valores que é desenvolvida a partir do investimento adequado num parque nacional que envolve todo um serviço de fornecedores, de fornecedores locais às vezes de produtos, de serviços agregados como hotelaria, transporte, tudo isso entra na conta do quanto é gerado a partir do investimento adequado num parque nacional. A gente tem tantos exemplos no Brasil que, assim, por exemplo, o Parque Nacional do Iguaçu, aquele parque é a força motriz daquela região, né? O Parque Nacional do Iguaçu com as cataratas do Iguaçu é o que determina a economia de Foz do Iguaçu e região. Então, assim, ali a gente está vendo o poder de um parque nacional que recebeu investimento, que tem serviço de concessão, que tem serviço adequado de uso público, exercendo o seu potencial perante a comunidade de geração de emprego, renda, economia e tudo mais. A gente também tem outros parques que não tem nada disso, né? E são inúmeros Brasil afora. Então, assim, olhando para o que se tem utilizado, olhando para o potencial, a gente ainda tem um caminho gigantesco. Mas, assim, a gente pode olhar pelo lado vazio ou o lado cheio do copo, né? O lado vazio é que, puxa vida, a gente tem meia dúzia de parque com um bom serviço de uso público implementado e olhe lá. Por outro lado, a gente tem, olhando pelo lado cheio, a gente tem um potencial gigantesco que se a gente conseguir explorar direito, e eu acho que a gente começou a acordar recentemente para isso, a gente pode fazer, a gente pode fazer a diferença, sabe? Os parques podem fazer a diferença na economia do Brasil, eu não tenho a menor dúvida disso, e a proteção adequada dos parques pode fazer a diferença para a biodiversidade do mundo. eu também não tenho dúvida disso. São Joaquim, por exemplo, ele está no outro lado da história, é um parque que recebeu pouquíssimo investimento e que mesmo assim é a força motriz da região. As pessoas vão para Urubici para ver a pedra furada, né? As pessoas visitam Urubici para visitar também o parque nacional, mesmo o parque tendo recebido tão pouco investimento ao longo da sua história. Então você vê o poder de um parque nacional, sabe, nesta hora, em que assim, cada vez mais eles são procurados, cada vez mais as pessoas querem conhecer, querem visitar esses lugares. Viajar ficou muito fácil, as estradas são melhores, a maioria das pessoas, a maioria não, mas uma boa parte das pessoas tem carro ou tem condição de viajar e principalmente você, a maioria não, tá gente, me desculpem, mas assim, alguma parte das pessoas, hoje em dia é mais fácil do que há 20 anos atrás, é isso que eu quero dizer. Tá mais acessível, né, Angela? Acho que é isso que você tá querendo dizer. Isso, e aí com essa acessibilidade os parques passaram a ser mais procurados, né? Você vê Serra da Canastra que tá às 5 horas de São Paulo, por exemplo, né? Antigamente pra chegar na Serra da Canastra era um esforço gigantesco, você tinha só estrada de chão e tal, hoje em dia tudo asfaltado até lá é muito mais fácil de chegar. Então as pessoas estão procurando essas áreas cada vez mais. Mesmo aquelas que não têm estrutura são procuradas. Imagine se a gente estruturar essas áreas. Do ponto de vista econômico, o benefício que elas podem gerar, Elas já geram, sabe? Então quando a gente ouve, por exemplo, as propagandas da vida dizendo que o agro é tudo, a gente tem que lembrar que antes o agro tem natureza, natureza é tudo, inclusive pro agro existir, e que se a gente tivesse no Brasil um investimento minimamente próximo do que já foi investido no setor produtivo, no setor de mineração e outros setores, a gente teria uma outra realidade das áreas protegidas e elas estariam gerando muito mais benefícios. Legal. Tem uma pessoa falando aqui, o Pedro, ele está falando em São Bento, o Sapucaí, o que movimenta a economia local é o ecoturismo. É exatamente isso que a gente está falando aqui. A Gisele também está dizendo assim, muitas pessoas nem sabem que existem 76 parques nacionais no Brasil, falta informação. Acho que é um pouquinho do que a gente estava conversando, né? Uma outra pessoa dizendo assim, temos que aumentar as áreas dos parques e criar mais parques, com certeza, acho que esse é um desejo e o trabalho que a Ângela faz é justamente nesse sentido, de brigar por isso. Bom, você citou aí dois parques que coincidentemente eu fui voluntário bem recente. Eu fui voluntário lá no Parque de São Joaquim agora em janeiro desse ano e estive na Canastra em novembro do ano passado. O São Joaquim, um parque que, nossa, me surpreendeu demais. Realmente, a gente vê que a cidade de Urubici ali, ela gira durante a semana totalmente em função do turismo, em função do turismo pro Parque Nacional. Aos fins de semana passa mais pessoas ali, mas também a maior parte das pessoas que passam ali vão ao parque e um parque também que ele tem atrativos muito diversos. Eu estive lá trabalhando com manejo de trilhas e a gente abrindo trilhas pra cachoeiras. Então, assim, um parque que pode receber um visitante de diversos perfis pra fazer, assim, uma gama de atividades muito grande. Desde uma travessia, uma parte do parque ali tá pegando uma travessia de longo percurso ou uma trilha até a pedra furada que é uma trilha até um pouco complexa ou uma caminhadinha simples que a pessoa pode ir ali curtir uma cachoeira ter uma integração com a natureza e isso é muito legal. A Canastra é um outro parque assim que eu também acho fantástico, principalmente a fauna da Canastra. Um parque assim que eu passei ali um pouco mais de uma semana e você consegue ver ali o viado campeiro, conseguir ver um tamanduá bandeira, bichos assim que você fala assim nossa, a unidade realmente tá cumprindo a função dela, os bichos estão aqui e se a gente também se comporta bem naquele ambiente a gente consegue ter o contato, o contato que eu digo o contato visual com essas espécies o que é pra mim eu acho que pra grande maioria das pessoas que visitam a Unidade de Conservação é um grande presente e um grande momento de muita satisfação. Angela, a gente já tá com 45 minutos de live eu queria abordar um último assunto dentro da nossa pergunta principal que é porque precisamos dos parques que seria a melhora na saúde a gente tá vivendo aqui esse tempo de pandemia e a gente sabe que existem inúmeras pesquisas que tá em contato com a natureza traz uma melhora da saúde pras pessoas. dá um recadinho aí em relação a isso pro pessoal que tá vendo a gente. Tá, eu só vou eu vou ter que tirar meu fone porque a minha bateria tá acabando e eu vou ter que colocar o telefone pra carregar aqui enquanto a gente conversa, tá? Tá bom, vamos lá, Talvez vocês ouçam uns miados de gato pela casa tranquilo, é assim mesmo. Tá, estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo bem. Beleza, então, só queria voltar ali no comentário da Gisele de que a maioria das pessoas não sabe que tem 76 parques no Brasil, é verdade, não sabe nem que tem 76 e nem as todas as outras unidades, mas eu queria contar uma história, assim, eu tento não comparar muito o Brasil com os países de primeiro mundo no sentido de uso do potencial dos parques, das unidades de conservação, porque senão a gente cai naquele discurso de, ah, mas um país rico e tal, então eu sempre tento contar a história do viés assim, de outros países que estão em desenvolvimento e que sabem usar melhor os seus parques para a economia, por exemplo, você tem os países da África fazem isso muito bem, a Costa Rica, o Chile, o Chile dá aula para a gente, né, de manejo de unidade de conservação, assim como a Argentina e o quanto as pessoas, os chilenos, os argentinos, visitam as suas áreas protegidas, mas eu quero contar uma outra história que tem a ver com Estados Unidos, mas não no sentido da riqueza, mas o que que acontece? Há mais ou menos um século atrás, os Estados Unidos fez uma campanha de comunicação, né, falando, comparando as suas áreas protegidas com monumentos da humanidade, com monumentos históricos, então a campanha, ela falava muito, assim, comparava muito do tipo, você não precisa ir para a Europa para conhecer uma catedral, você pode conhecer uma catedral aqui mesmo e mostrava a catedral do Yosemite, por exemplo, então, assim, isso foi feito há um século atrás e isso foi feito pela indústria do automóvel que queria que as pessoas tivessem veículos para viajar pelo país, pelo interior do país, e aí você vê, assim, o quanto isso há um século atrás reverbera até hoje, claro que junto com isso veio investimento, veio um monte de outras coisas, mas você vê, por exemplo, uma nação que tem nos parques nacionais um elo muito profundo de ligação como nacionalidade, como algo daquela nação, então, assim, a gente nunca teve isso no Brasil, historicamente a gente nunca teve, a gente tem alguma coisa falando de natureza num sentido mais amplo, a gente tem, por exemplo, algumas propagandas, algumas coisas falando num sentido mais amplo de natureza, mas não falando sobre os parques, sobre as unidades de conservação, então, assim, quando eu falo que a gente tem que comunicar melhor, também é isso, também é contar, é mostrar, e é um desafio porque o Brasil tem muito, o Brasil tem muito, tudo é over no Brasil, a maior savana, a savana mais rica, a maior floresta tropical, tudo é over, então, como que a gente faz para chamar a atenção das pessoas no meio disso? Eu não sei a resposta, mas eu acho que a gente, assim, o que eu sei é que a gente tem a obrigação de tentar, e como rede para você, eu te digo que é o nosso próximo passo nisso, sabe? É tentar comunicar isso de um jeito muito claro, muito fácil para as pessoas, mostrando o que que significa Parque Nacional, o que que significa Unidade de Conservação. Bom, e aí, isso eu só quis pontuar, porque, assim, ela tem razão em falar que a gente não conhece, não sabe, que a gente tem que comunicar melhor, e o quanto a gente está atrasado no tempo, né? Então, assim, gente que já começou há um século atrás, a gente precisa fazer isso com urgência. Mas antes tarde do que nunca, né? Sim, sim. E aí, falando sobre saúde, bom, existem N estudos falando do quanto a natureza faz bem para a saúde, né? Japão com seus banhos de floresta, Noruega, Finlândia, são países que já aproveitam da natureza nesse aspecto, inclusive com recomendações médicas, né? A gente tem isso, isso já está muito claro em muitos lugares. Aqui no Brasil ainda se está começando, existem alguns projetos falando sobre isso, mas ainda é uma coisa que está muito no começo. O Alana, que é uma instituição que trabalha com foco, principalmente, em criança, fala muito dos benefícios da natureza no bem-estar infantil, na saúde das crianças, por exemplo, né? Mas, do ponto de vista científico mesmo, a gente tem inúmeros estudos e trabalhos que demonstram o quanto estar na natureza diminui estresse, diminui ansiedade, depressão, problemas respiratórios, cardíacos, enfim, uma série de coisas. E aí, vamos pensar nesse momento que a gente está agora, nesse momento de pandemia, de quarentena, e que isso tudo vai passar daqui uns dias, e que o que a gente precisa fazer é estar de volta na natureza. quem nunca esteve pode, tem aí uma ótima oportunidade de começar exatamente para receber esses benefícios que são de graça, né? Vamos lembrar que natureza é de graça. Ah, mas Parque Nacional paga entrada. Nem todos. Então, assim, nem todos. E tem uma outra coisa que é, sempre vai ter um parque perto da tua casa que, assim, ou é um ingresso irrisório, ou não é ingresso, ou você vai para um parque urbano, mas que tem área de natureza também. Então, assim, tem que aproveitar que essa é uma medicação gratuita ainda, que traz inúmeros benefícios, cientificamente comprovados, e que a gente está só começando a explorar também. Legal. Eu vou retomar que você estava, quando você falou dos Estados Unidos, e aí eu também me lembrei, quem conhece a minha história, quem tem me acompanhado, sabe que eu morei dois anos lá nos Estados Unidos, trabalhando na área da engenharia, e etc. E foi lá, então, que eu visitei muitos parques nacionais americanos, e para mim foi uma grande escola, e é onde despertou esse desejo de voltar aqui para o Brasil para falar desse assunto. E eu observei lá, assim, a indústria automobilística patrocinando parques nacionais, né? Então, você chega ali num parque, você vê uma propaganda de uma indústria automobilística, e os caras injetando dinheiro para fazer aquele local funcionar, e eu costumo chamar isso das engrenagens do sistema dos parques, né? Eu acho que o Yelston é um grande exemplo, que eu vi lá, que você meio que sacrifica 10% de uma área de um parque para as pessoas visitarem, para as pessoas conhecerem, para elas terem contato com aquela natureza, mas ali você gera um recurso financeiro da visitação, da venda de souvenir, dos patrocinadores que estão ali apoiando e expondo as suas marcas, para preservar os outros 90% de uma forma mais intocada, né? E eu acho isso uma fórmula muito legal, assim, que eu acho que o americano conseguiu nessa história toda, né? Eles foram os criadores do conceito de parque nacional, e acho que eles também foram evoluindo aos poucos, e essa cultura um pouco capitalista, assim, que talvez seja uma coisa negativa, por um lado, mais positiva do outro, eles conseguem fazer essa engrenagem girar e preservar o parque e trabalhar com a visitação também. Então, aqui no Brasil eu vejo que ainda é difícil a gente trabalhar com parcerias público-privadas em parques nacionais, em unidades de conservação, né, Angel? Então, eu acho que está começando, a gente de novo tem aí o Iguaçu como o primeiro piloto que foi feito no Brasil, algumas coisas deram muito certo, outras não, e é um pouco isso que você falou de sacrificar uma parte da área, você não tem como, por exemplo, fazer visitação em cataratas com pouca gente, são dois milhões de visitantes por ano, como é que você estrutura isso, sabe? Tem que ter transporte adequado, tem que ter uma estrada adequada, mas você está fazendo isso com vistas a proteger o restante do remanescente natural que ainda existe lá. Acho que foi um primeiro modelo, até este ano de 2020, eu sei que um novo edital precisa ser lançado, porque deve estar terminando o período de vigência da concessão do parque, e teve muitos aprendizados, muitas coisas que deram certo, muitas coisas que deram errado, mas, acima de tudo, eu acho que você fazer a tentativa e daí tirar os aprendizados daquilo que deu errado para implantar em outro é um dos grandes resultados que a gente teve com o Parque Nacional do Iguaçu. A gente tem outros que também já foram concessionados, como Tijuca, Noronha, Veadeiros, enfim, e eu sei que tem outros editais que estão na boca para sair, então, assim, neste momento em que falar de conservação da natureza dentro da esfera do Poder Executivo Federal é tão difícil, talvez turismo seja a única coisa que, de fato, interesse, que seja uma linguagem, uma forma mais positiva, mais construtiva, de fazer alguma coisa dentro do cenário atual. E aí a gente tem essa possibilidade de tentar construir algumas coisas. Tem várias instituições que trabalham com isso e que estão tentando criar, assim, mas o que existe? Existe também uma questão de entendimento, o que é uma parceria público-privada adequada, o que é uma concessão adequada. Eu estava tendo essa conversa hoje de manhã com uma amiga minha que está assistindo a live, a Andréia, que eu vi aqui, falando exatamente sobre isso, sobre o quanto a gente não quer transformar um parque nacional num lugar inacessível. Porque tem muito isso, tem muita gente que ainda acha que a concessão é uma coisa para tornar o ambiente inacessível, para você só ter um serviço caro lá dentro, uma hospedagem cara, alimentação cara, uma coisa mais elitizada. E não é isso. Vamos pegar um exemplo aqui do lado, no Chile, Torres del Paine, que é um lugar que me encanta profundamente, onde você tem todas as esferas de visitação, desde a pessoa que vai para ficar num camping e fazer um circuito a pé, que não vai ter que pagar nada por isso, vai pagar uma taxa mínima de camping, até um hotel com estrelas lá dentro. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar um pouco mais embasado e racional em cima das áreas protegidas. E não se trata necessariamente de sacrificar profundamente, né? Por exemplo, se a gente pega ali Iguaçu, de novo, região das cataratas, onde você tem toda aquela movimentação, você ainda tem onça pintada andando ali no meio, né? Isso significa que a área está fazendo o seu papel de proteção de biodiversidade. Então, a gente tem que pensar nisso, senão essas áreas não vão se manter. Se a gente não fizer esse caminho direito, implementar um turismo de qualidade, com concessões bem feitas, bons editais, bons contratos, essas áreas vão cada vez estar mais pressionadas e mais à mercê de quem não entende e não está interessado em entender sobre conservação da natureza e que vai sempre ter uma visão rasa e simplista de que conservação é impedimento para desenvolvimento, o que não é verdade. Legal. Acho que está dado o recado. Ângela, vamos lá. A gente tem mais três minutinhos. eu não sei, você acha que a gente está com uma audiência aqui de 20 pessoas, eu vou perguntar para o pessoal que está aqui online, se o pessoal quer estender um pouquinho, a gente vai ter porque o Instagram encerra a live com uma hora, então a gente vai ter que fechar essa e aí iniciar uma segunda. Eu acho que a gente poderia fazer isso até para conseguir dar os últimos recados finais e fazer um encerramento e talvez responder algumas perguntas finais também. Vamos fazer isso? Tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa daqui e automaticamente logo depois que eu encerrar eu já vou abrir uma nova, então o pessoal que está conectado já procura a gente e já conecta de novo e aí você também conecta, eu já te chamo e a gente continua esse bate-papo aqui mas já encaminhando para o final. Tudo bem? Beleza. O pessoal está falando aqui, quero mais. Então eu vou encerrar a gente já volta. Tá. Tchau. 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 Tchau.